Fala pessoal, eu sou o Agazinho e a gente vai checar o mapa do Batman no Minecraft. O mapa oficial foi lançado já tem um tempo, a gente tava fazendo séries no canal, então não deu pra trazer naquele momento, mas a gente vai fazer hoje, então vamos lá! Pra você que não sabe, basta vir no Marketplace e procurar aqui na busca por Batman e já tá disponível em todas as plataformas, inclusive. Obrigado Minecraft que mandou pra gente poder testar antecipado, a gente já baixou e vamos ver o que que tem nesse mapa que parece que tá incrível, mano. A gente vai ver Gotham City e talvez vai interagir com esses personagens? Que maneiro, que skin será que vem? Vamos conferir, mas antes fica aí com a palavrinha dos nossos patrocinadores. Você já conhece o novo jogo grátis da Marvel pra celular? Não! Marvel Snap é o nome dele, jogaço pessoal, inclusive acabou de ganhar como jogo mobile do ano no Game Awards, merecidíssimo, é o meu jogo favorito de celular no momento. Marvel Snap é grátis pra celular e você consegue baixar clicando no link aqui na descrição e no comentário fixado. É de graça, então você já pode conferir, clica aqui e baixa agora. Marvel Snap é um game de cartas com os personagens da Marvel. Temos batalhas incríveis de seis turnos, onde você e seu adversário jogam ao mesmo tempo durante o turno. Na partida vence quem ganhar dois terrenos dos três disponíveis que vão liberando à medida que os turnos vão passando. Complicado? Calma que o jogo tem um tutorial que vai te ajudar a aprender tudo tranquilo e quando você menos esperar você já tá manjando de tudo. Cada carta tem ataque e habilidade diferentes e você monta seu próprio deck com a sua estratégia favorita. Quer apimentar ainda mais a batalha e jogar a responsa do seu adversário? Aperta o Snap! Com o Snap você dobra o número de pontos que pode ganhar se vencer. Mas você já viu que dá até pra blefar e assustar seu adversário. Só que tem que saber, será que ele vai cair na sua? Colecione cartas à medida em que joga o jogo pra desbloqueá-las. Não existe Pay to Win nesse game. Todas as modificações de cartas são apenas cosméticas, ou seja, não influenciam no jogo em si. Marvel Snap já tá aqui! Baixe e confere um dos jogos mais divertidos da Marvel, de graça e no celular. Link aqui na descrição e no comentário fixado. Maravilha, meus bons! Baixem o jogo e cliquem no link aqui, tá bom? Temos o Batman e o Robin. Inicie uma jornada no Novo Mundo, a gente vai fazer isso já e já. Mas eu quero ver as skins aqui em detalhes com vocês. Então temos o Batman, temos o Robin, temos o Coringa, temos aqui a Arlequina. Que bonitinha, mano, o cabelinho dela. Era venenosa. A gente passa pra segunda página. Tem a Batgirl, tem o Batwing, temos aqui Batwoman, Asa Noturna. Bat Família tá aí também. Alfred, por que não, né? Temos o Charada, mano. Mulher Gato, Pinguim, Cara de Barro, que bonitinho. Cara de Barro do Minecraft, cara. Senhor Frio, eu quero saber de vocês qual o seu vilão favorito do Batman, mano. Cara de Barro aqui, Senhor Frio. Aí a gente tem o Vagalume, temos o Lucius Fox e temos o Comissário Gordon. Que belezura! Vamos começar de Batman, né? Vamos começar de Batman, maravilha. Eu sou o Batman, eu sou a noite, eu sou... Pera aí, deixa eu ver, ó. Olha só, mano. O Batman estava na mansão, hein? Eu tô muito curioso pra ver esse mapa. E tem um de Avatar, a lenda de Egg, que se vocês quiserem a gente faz vídeo. Mas comenta aí também falando. Faz o Avatar, faz o Avatar. E deixa like no vídeo, compartilha com seus amigos. Manda pra todo mundo aí, porque eu gosto muito de ver vocês. E vamos ver até o final. Cara, eu amei que o Batman, ele não é só o Batman, né? É uma armadura de Batman, basicamente. Ou é a roupa do Batman aqui, que ficou linda. E tem tipo um treco na mão dele. Seria as batigarras, alguma coisa do tipo? Não sei. Vamos descobrir o que que tá acontecendo aqui. Abra a porta pra começar. Ele tá em português, né? Então, Bruce Wayne estava... Olha só, será que é o quarto do Bruce Wayne que a gente tá aqui, mano? E aí ele tem tipo um vidrinho pra poder ver. Gotham City. Mal posso esperar para explorar a minha Gotham City. Será que eu faço essa gameplay toda com a minha voz de Batman? Olha só, gente. A gente tem aqui um soquinho. A gente tem batarangue. Oh! Dá pra jogar, mano! Um soquinho da... Manopla, né? Então são as manoplas do Batman. O batarangue. E temos aqui também a Batclaw, que também é conhecida como batigarra. Olha! É com uma corda. Ó! 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 Só que o Alfred já falou pra gente não ficar brincando com os bat-objetos aqui dentro do nosso quarto do Batman, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, a gente não vai quebrar o quarto todo. Apesar do Bruce Wayne ter dinheiro pra pagar isso, a gente não destrói as coisas. Porque nós somos espertos e seguimos o código do Batman. Vamos lá, pessoal. Isso me leva o Lego Batman, mano. Ó! Ó! Temos aqui o banheiro do Batman. É o Bat-banheiro. É onde ele bate um barrão. Ah! Ah! Ai, 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 ai. Que trocadilho lamentável, mano. Vamos pra abrir a porta aqui. E vamos lá. Senhor Wayne, por favor, vá para a Batcaverna o mais rápido possível. A vida do Alfred está em perigo. Lúcio Fox mandou um insight pra nós, mano. Musiquinha. Que musiquinha é essa? Use o Batclaw pra atravessar a lacuna. Vamos lá, gente. Atravessar a lacuna com a Batgarra. Será que ela gruda aqui? Uh! Olha lá! Caraca, amigos. Eu usei a Batgarra na minha própria mansão. E aí, mano? Mas aí eu fui pra lacuna e eu fui... Cadê a descida? Cadê a descida? Aí, muito bom. Porque a gente tá chegando pela primeira vez, né? Eu tô curioso pra ver a Batcaverna. A Batmansão. Olha, mano. Caraca, meus amigos. Será que aqui... Podia ter o telefoninho do Batman de 1920, né, mano? Aquele Batman antigo lá de 1642. Podia ter... Ó, tá trancado aí na minha própria casa. Podia ter o telefoninho pra gente já descer lá pra Batcaverna. Como é que eu entro na Batcaverna, meu povo? Encontrei o lugar, mano. Aparentemente eu tenho que usar a Batgarra na minha própria casa. Caraca, maluco. Use sua capa pra quê? Ah, o cabo. Um tecido durável que permite deslizar grandes distâncias. Pule, pule novamente enquanto estiver no ar. Parar, ativar a capa e desligar. Então o Batman pode usar sua Batgarra pra fazer o famoso glide. Ai! Ai! Calma. Eu tô um pouco enferrujado. Ok, todo mundo fingindo que não viu acontecer a primeira batida da cara ali pra gente poder tentar de novo, ok? Vamos botar o Batman aqui assim. Porque eu sou a noite, eu sou a sombra, eu sou o Batman. Au! Vamos tentar pela terceira vez, porque diz que a terceira vez é a vez certa. Ah, é. Use o Batcal para atravessar a lacuna. Opa, atravessamos meio que do nada aqui, velho. Hum... Tem mais coisa aqui pra gente. Vamos lá, pessoal. O Batarangue. Um bastão de metal jogável com usos ilimitados e um curto resfriamento. O Batarangue jogado pode causar danos e ativar muitos objetos. Batarangue para soltar as unidades de ar-condicionado e atravessa. Que unidade de ar-condicionado, mano? Abra a porta. Ah, a porta se abriu. Pera aí. E atravessar o esquema. Então vamos lá, Batarangue. Olha isso, maluco. Vai lá, mais uma. Alfred, estou chegando. O negócio tá brabo aqui pro meu lado, porque eu enchi a minha casa de armadilha. Pelo amor de Deus. Imagina o Batman indo pro banheiro na casa dele, velho. Ele tem que passar por isso tudo aqui pra ir ao banheiro. E eu preciso dar a volta pra lá. Ah, podemos voltar por aqui, ó. Hum, maravilha, 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 maravilha. Então dá pra corrigir o erro. Vambora. Dessa vez vai dar certo. Confia, Batman. Confia, Robin. Confia, Alfred. Confia, Batfamília. Ai, meu Deus do céu. Quase caí. Corre. Yes, yes. Eu sou Batman. Foi tranquilo. Parkour aqui mais cabuloso do que tudo. Mas pelo menos é um treinamento, mano. O cara, ele usa cueca em cima da calça. Batarangue pra soltar as caixas de rickety. O que é isso? É isso aqui? Não. Claramente não. Bate computador. Objetos e você. Existem muitos objetos que podem ser ativados socando-os ou com batarangue. Uma boa rega de ouro para lembrar. Se tiver um orange detalhe sobre ele, você pode ativá-lo. É um detalhe laranja, né? Deixa eu ver isso aqui. Uau. Caixas. Caixas ali embaixo também. Uou. Tudo isso pra entrar na bate-caverna? Claro, né? Um vilão, ele não vai conseguir perceber isso daqui. Derrote os bonecos usando as luvas ou ativando o perigo. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Tome isso. Eu não sei por que eu tô enfrentando esses inimigos aqui quando o Alfred está em perigo. Detetive, a visão. Visão de detetive para revelar o caminho. Aperte por dois segundos para ativar a sua visão de detetive. Tá bom. Dois segundos para desativá-lo. Blocos de pista do charada que normalmente não são visíveis aparecerão. Sigam o raço deles. Cara, que da hora, mano. Então, vamos lá. Dois segundos para ativar nosso bloco aqui de visão. E aí, a gente tem que seguir... Caraca, que da hora. Seguir os raços do charada, né? Será que é esse bloco aqui? Vamos seguir na minha própria biblioteca que é tão grande que eu me perco e eu tenho que botar bloco do charada no chão para continuar. Porque eu sou o Batman. Eu sou a noite. Eu sou o detetive da minha própria casa. Isso é impressionante. Vamos lá, meu povo. Continua agachado. Verificando. Cara, que impressionante esse mapa, mano. Verificando aqui, vamos seguindo as charadinhas para ver se a gente consegue chegar onde a gente chegou. Uou, parece que sim, hein? Parece que era um labirinto. Vamos segurar duas vezes de novo para ele poder ir embora. E agora a gente já voltou a ser o Batman. Socador de portas que a gente conhece. Dá para ir por cima? Dá para ir por cima, pessoal. Sempre olhar se tem como ir por cima. Bloco dourado. A gente gruda a garra. Finalmente, a gente está chegando na cozinha para um lanchinho. Isso. Não é a cozinha, mano. Parece que é um armário. Ixi, mano. Bataranga ali. Se tiver amare... Ai! As caixas bateram em mim mais do que o Coringa bate em mim. Vamos lá! É hora de continuarmos. Olha a família Wayne aqui, mano. Brucinho. O pai dele e a mãe dele que se perderam lá no Beco do Crime. Porque eles decidiram que seria interessantíssimo ir assistir a um teatro ou ao cinema, dependendo da história. E voltar para o carro a pé passando pelo Beco do Crime. Que é em Gotham City ainda, mano. Interaja com o relógio do vovô para acessar a Batcaverna. Finalmente, eu cheguei na Batcaverna. Super sombrio. A minha mansão fica toda ligada. Não é à toa que eu gasto muito com conta de luz. E a gente voltou aqui, mano. Ah, não. Achei que a gente tinha voltado na base do começo da parada. Falar... Nossa, aí não, hein. Vamos lá. É hora de ir para a Batcaverna. Uou! Passagem secreta, maluco! Caraca. Vambora. Olha esse ícone na tela, mano. O que é isso aqui? Vai lá. Eu estou louco para ver o que está acontecendo. Olha! Lucius Fox. Senhor Wayne, por aqui. Como é que você fala meu nome assim, ô Lucius Fox? Fala Batman, mano. É Batman, filho. É Batman. Não é Wayne, não. Nem sei. Eu moro no... O Bruce Wayne mora no sótão da casa do Batman. Quem lembra disso daí? Vamos lá. Senhor Wayne, o Coringa sequestrou o Alfred e desapareceu pelo portal quebrado. Eu coletei algumas informações sobre os vilões que roubaram os pedaços do portal no Batcomputer. Uma vez que você derrotá-los todos, podemos reativar o portal e perseguir aquele louco, o Coringa. Lucius Fox. Passa a dica. Bom, tá. Então a gente vai andando por aqui, cara. Já que o Lucius Fox só disse que o cara foi sequestrado, ele só contou a fofoca. A gente vai vir aqui. Olha o Batcomputer. Olha, rapaz. Eles nem usaram o Batcomputador. Eles usaram o Batcomputer. Temos aqui Ace Chemical King. Vocês que viram o Batman, já devem saber o que é. E o Mr. Freeze, o Senhor Gelado, que é um vilão que eu simpatizo com ele, porque ele tem uma história mó triste, né, mano? Da esposa dele, congelado. Quem conhece a história do Senhor Gelado aí, fale para mim. Vou apertar um botão. Na base do soco, ó. Coringa. Que lugar que ele tá? Não sabe, né? O Mr. Freeze, então, tá no Ace Chemical. Quem que é esse aqui? É o Pinguim. O Pinguim tá no Distrito de Fashion. A Arlequina tá... Caraca, dá pra enfrentar todos eles, mano. Ó, o botão já de botânico. Temos aqui o cara no Distrito Industrial. E temos ele, o cara de barro, também no Distrito Industrial, mano. E o Coringa, ninguém sabe onde ele tá. Ok, ok. Dá pra teletransportar pra esses lugares ou a gente vai ter que sair pra Gotham City? Vamos ver a missão. Um portal para o Novo Mundo foi descoberto, mas os vilões de Gotham o desmontaram e cada um pegou sua peça. E se isso não é tudo, o Coringa sequestrou o Alfred e passou pelo portal. Você deve derrotar os vilões, reivindicar de volta as peças obsidianas e passar pelo portal depois de Coringa. Temos aqui o mapa de Gotham City agora nas nossas mãos e temos o ícone Vá para Abate Caverna. Eu acho que a gente ativa isso e a gente teletransporta para Abate Caverna. Abre meu carro. Caraca, peraí. Eu tenho outro carro? Deixa eu ver. Não gostei desse carro. Eu quero outro carro, Alfred. Pelo amor de Deus. Por que você foi ser sequestrado, Alfred? Eu queria um outro carro. Olha o Batmóvel, mano. Olha, agora que eu vi ele todo, eu achei daorinha. Achei ele daorinha. Achei ele meio amassado aqui na parte de trás, mas vai ver esse motor aqui que o Alfred instalou. Vamos entrar no Batcarro. Se eu conseguir entrar no Batcarro, ajuda. Aê. Uou, caraca. Olha, olha. Eu estou indo, Alfred. Olha, Gotham City, mano. Peraí, peraí. Deixa eu trocar aqui de visão. A gente tem a visão de cima. A gente tem a visão de... Sei lá que visão que é essa. Ah, de frente, ó. Eu estou manchando no meu poçante. Por que o Batmóvel só tem um lugar? Porque eu não estou nem aí para o Robin. Eu tenho medo que... Por que o Batman tranca o carro dele quando ele sai? Porque ele tem medo que Robin. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Ó, tem uns vilão aqui, mano. O que é isso? No meio da rua, já na saída da casa, tem uns vilão. Vou atropelar tudo com o meu carro, maluco. O Batmóvel está aí, é para isso. Eu saio aqui e vou arrumar treta com os caras. Tem mais alguém? Porque o Batman vai cair na pancada. Ninguém pega a minha Gotham City assim e sai vivo não, ok? Eu tenho que resgatar o Alfred, mas eu tenho tempo para enfrentar vocês. Ó, você é simplesmente um esqueleto de cosplay, mano. Já estou ligado aqui. Já estou ligado. Esqueleto do Minecraft de cosplay que a gente viu aqui, ok? Os caras estão reciclando os inimigos. Como pode o negócio descer? O Batman está pistola. Eu estou pistola. Olha, se eu der ré aqui, aí a gente vira para lá e... Ui, quem é que está me batendo enquanto eu estou consultando? Que isso? Olha o tamanho desse cara, mano. Está achando que é o Bane? Não. Bane é outro, cara. Vamos embora. Vamos entrar... Oh, meu Deus. Eu sempre aperto o app para entrar no carro, velho. Vou pegar o Batmóvel. E vamos até o Senhor Gelado. O Batman City é perigosíssima. Au! Ó, o Batmóvel, ele passa em cima dos carros também, mano. Ele não tem tempo ruim com o Batmóvel, não. Cheguei. Cheguei. Aqui, ó. Deve ser o lugar que está o Senhor Gelado. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Maravilha, mano. Bate garra. Não dá para usar, mas dá para usar ali, ó. Eu sou a noite. Isso! Maravilha. Eu sou Batman. Será que dá para usar batigarra até lá em cima? Uou! Batigarra infinita, irmão. Chegamos. Chegamos. Ok. Ok. Cadê o Senhor Gelado? Eu vou encher ele de sopapo. Ó, ó. Ó o Senhor Gelado ali, mano. Ah lá, já estou vendo a cabecinha congelante dele, mano. Senhor Gelado. Eu preciso de um refrigerante gelado. Esfria minha parada aí. O que você está fazendo, mano? Era o Coringa aquilo ali? E tal? E aí, meu amor? Você quer conversar ao invés de cair na pancada? Espera aí, tio. O que é isso? O que é isso? Não sai voando não, irmão. Eu preciso de coisa. Caraca, ele entrou na Ace Chemical, mano. Que vacilão. Que vacilão, mano. Eu só queria conversar para pedir um pouquinho aí de paciência para ele me dar o esquema, mano. Ah, velho. Eu vou ter que entrar aí atrás dele, então. Ó lá. Cheio de armadilha. Isso aqui ele está querendo me matar. Eu estou suspeitando disso daqui, mano. Mas bom, pessoal. Esse aqui foi o mapa do Batman no Minecraft. Me fala o que vocês acharam aí. Se vocês gostaram. Se vocês curtiram. Eu achei espetacular, mano. Gotham City, olha lá que eu bati sinal. O bati sinal está ligado porque o Alfred foi sequestrado. E o Batman precisa atender a esse chamado. Achei muito, muito maneiro, cara. Como o Minecraft está evoluindo e me surpreendendo o tempo todo. Agora temos que testar o mapa de Avatar. A lenda de Aang também que apareceu recentemente no Minecraft. E acho que vai estar legal. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar like, compartilhar com seus amigos. E é nóis. Valeu e tchau.